Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo diretamente da Rússia Moscou Isso aí! Hoje vamos conhecer uns lugares mais lindos aqui de Moscou pelo menos um dos mais famosos vamos fazer aquele rolêzão que todo mundo que vem pra Rússia tem que conhecer mas antes estamos esperando um amigo brasileiro que mora aqui na Rússia Ele vai dar a maior força, gente, pra ganhar um casal Russo, europeu, que aguenta o frio Ele já vive aqui, já tem uma família, mora, tem a esposa Rússia e a esposa dá um casaco russo pra morar agora sim, ó agora sim, agora acho que eu aguento Mas já deve estar chegando, a gente vai encontrar com ele ali fora e depois começar esse vídeo, esse rolê aí com vocês Bora conhecer mais de Moscou e da história dessa cidade que é muito incrível Olha por que que eles estavam limpando o telhado Dá uma olhada, como é que fica isso aqui Nossa, ó Vamos lá, vamos pra rua E hoje a temperatura é essa, ó Menos 7, com a sensação térmica de 12 Menos 12 Menos 12, é Se fosse doce, estaria bom Nossa, se fosse doce, estaria bom Nossa, se fosse doce, estaria de chardes aqui Ah, exagera, né? Olha o Brunão aqui Olha o Brunão aqui E aí, tá o Brunão Caquitilá Tudo bem? Caquitilá 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 o que? Como está? Tudo bem? Tudo bem? Caquitilá, tá isso? Caquitilá E como é que fala? Caquitilá Menino que dá luva Eu esqueci, estou com a mão congelada, meu irmão Caramba, mão vermelha É É Mais um primeiro dia Igual, igual Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Presentão, hein? Gente do céu Muito obrigada Caramba 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 Dá até papo aqui em cima Serviu? Olha Caramba, e sim Agora acho que estou a preparar Poxa Nossa Espacito Espacito Poxa 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 Quantos anos de Rússia? Fazer 3 anos Entre vindas e vindas Agora eu fiquei direto Depois que nasceu meu bebezão Ficar direto Agora Tá que sumado pro frio Tô tentando, né? É difícil Tentando É difícil, pô Casado com uma Rússia Sim E agora nasceu o bebê aqui Em 2022, em dezembro Gabriel Mesmo que vem faz um ano Legal Obrigado pelo carinho Muito obrigado É uma honra ter brasileiros aqui Visitar na Rússia Tirar essas mal impressões Que estão tendo aqui Ver que não é isso tudo As pessoas aqui Não necessariamente Têm a ver com a polícia E não interfere tanto assim na vida No dia a dia, né? Tá tranquilo Até que tá tranquilo Pessoas falam assim É, que a Rússia tá passando fome Tá faltando comida Nada disso Nada disso A pessoa que tá fazendo manifestação Não, tá normal Vida normal aqui O problema tá pra lá A gente tá pra cá E tá certo Vida que segue Boa Obrigada Qual é o nome da esposa? Olga Olga Obrigada 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 Ela fala português também Tá quentinha? Ai tô Nossa, tá muito chique Nossa, agora eu tô Tem também uma calça que ela usou quando tava grávida Que usou uma vez Lavou aqui se quiser usar depois também Pra esquentar Ah, obrigada Esse aqui eu vou pôr junto então É, tá com calça térmica Que eu tô usando uma também Essas grossas aqui é importante Boa Obrigada Mas aí no trem não tá passando frio não Olha o pico pequeno Aí sim Olha a bota dele Ah Caramba, é de neve mesmo É Aí sim A nossa é uma bota mais simples Por enquanto tá de boa Mas agora que caiu muita neve O pé entra na neve E aí vai sentir frio Com certeza Faz sentido Tem que sair com um saquinho plástico no pé Com toda uma saquinha Bom, vamos bater um papo aqui Daqui a pouco a gente volta com vocês Estamos descendo a estação Estamos a caminho da famosa Praça Vermelha Red Square Vamos com a gente Descemos em outra estação Vamos fazer uma baldeação A gente mostrou estações pra você no vídeo anterior Mas a gente quis mostrar essa também Olha que bonita Uma das estações bonitas aqui De Moscou Olha isso aqui em mármore branco Olha Caramba Acabamos de sair da estação Agora a gente vai caminhando até a Praça Vermelha Olha que lindo É todo ano, 2024 Ah é, 2024 escrito ali Vocês estão vendo? Tem um carrocel lá dentro E olha, eles já limparam as ruas aqui Separaram um pouco A neve Bom, vamos caminhando Achei bonita aqui esta estrutura Muito linda Lembra lá o sul do Brasil Blumenau É Não parece? Uma mistura Aqui em Moscou tem milhares Quer dizer, centenas eu acho De museu Esse aqui é o museu da guerra Que lindo Olha esse daqui que parece um palácio Nossa As arquiteturas são impressionantes Olha a estátua ali, o monumento Olha essa praça aqui que linda Dá um zoom Agora sim estamos chegando na região da Praça Vermelha A primeira entrada dela aqui ó A gente vê o Museu Nacional Que é incrível né Olha que arquitetura linda Aqui na Praça Vermelha nós vamos ter vários pontos turísticos para conhecer Então a gente vai entrar por aqui e vamos lá ver Galera museu é um negócio que é complicado fazer vídeo lá dentro Quando a gente faz museu nunca vai muito bem Vamos ser sinceros E também nunca pode filmar 100% É Tem restrição É, então a gente talvez escolha algum para filmar para vocês Mas vamos conhecer a principal praça aqui Ó, de cara já quero chamar a atenção o seguinte Chama a Praça Vermelha Espera aí que sai desse barulho aqui ó Pensa no chão escorregadinho O que você está fazendo? Mulwalk 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 Ursinho dançando o Michael Jackson É gente Dando pelo mundo Vocês não tem ideia Micando pela Rússia Olha só Vocês estão vendo que lá no alto Vou puxar aqui no zoom Vocês estão vendo que lá no alto tem Como se fosse uma águia A águia É o símbolo que eles usavam aqui na Rússia há muito tempo atrás Alguns símbolos foram trocados por estrelas A estrela do comunismo Mas alguns mantiveram a águia ainda Nós não sabemos as nacionalidades Mas estamos vendo bastante turista por aqui Curtindo, tirando foto Olha só a entrada aqui Portãozão de ferro Ah, e por que chama praça vermelha então? Não tem a ver com comunismo Não tem a ver com... Com a coloração do tijolo só E sim com a palavra vermelho Que significa bonito em russo E a palavra é Krasnaya Acho que é assim que fala Que significa bonito E também vermelho Na verdade no russo antigo Significava bonito Olha que lindo que está isso aqui Olha aqui todo Com luzes, né? Muito bonito E essa arquitetura fantástica Que a gente está vendo aqui É um shopping Considerado o shopping mais bonito do mundo Olha aqui Eles estão preparando alguma coisa aqui na praça central Que deve ser para comemorações de fim de ano, né? E olha só as arvorezinhas com as bolas coloridas Lindo, lindo, lindo Estão chegando perto da famosa igreja de São Basílio Aquela lá no fundo, nem acredito que eu estou aqui Escuta o sino Apesar de que tem uma pessoa falando aqui no microfone Nós estamos agora na outro extremo da Praça Vermelha A gente entrou lá pelo museu E o outro extremo seria aqui A Basílica de São Basílio Galera, essa... Essa praça Ela recebia muitos desfiles militares Na época da União Soviética Na época da União Soviética E desde 1990 É considerado um patrimônio da Unesco São os sinos da Meidia E é a partir dessa praça Que é considerada a praça central de Moscou Que saem as ruas principais para a cidade também Até para outras cidades E aqui estamos diante dessa icônica igreja É uma igreja conhecida mundialmente pela sua arquitetura A igreja de São Basílio Uma igreja ortodoxa russa Essa igreja foi construída entre os anos de 1555 e 1561 Foi bem rápido para uma construção desse tamanho, né? E o que a gente está olhando não é uma única igreja Na verdade ali é um complexo de 10 igrejas Foi construída a pedido do chamado Ivan o Terrível Para comemorar uma conquista, olha só Na época o exército dele conquistou a região do Kazan Onde viviam os tártaros E aí para comemorar ele mandou construir essa igreja E pediu para que ela fosse linda, como é assim E aí tem um fato curioso Depois que ela ficou pronta Ele chamou o arquiteto E falou assim Você já construiu algo mais bonito que isso? Ou melhor, você conseguiria construir algo mais bonito que isso? O arquiteto, né? Lisonjeado Acho que sim senhor, conseguiria, né? E aí ele falou assim Não quero, vou cegar você Porque eu não quero que nada fique mais bonito do que essa igreja Isso é um mito, né? Então não se sabe se é real Mas existe essa lenda que o traz aqui Comprar ticket aqui para entrar na igreja É mil cubos por pessoa Estamos dentro da igreja de São Basílio No começo aqui tem uma Uma réplica aqui dela Nós vamos entrar na igreja agora pessoal Eles pedem para a gente tirar a touca Apesar de ter pessoal com touca, né? Em respeito Eu acho que esse deve ser um dos altares principais aqui de uma igreja Que eu falei para vocês, são dez, né? Olha só É um tipo de museu também, além de uma igreja, tá? Estou falando baixinho, porque vocês sabem que estão na igreja Saímos ali daquele altar, daquela igreja E estamos andando aqui Eu disse para a gente que teríamos que continuar por aqui Por esse caminho É um labirinto, olha só É mais um museu, tá vendo? Continuação aqui do museu Museu Barra Igreja Olha aqui, acho que são aqueles chapéus que eles usavam, não são? Os guerreiros, tá vendo? Umas pratarias aqui, um baú Outro baúzão lá em cima Tem uma escada aqui que leva para algum segundo andar, terceiro andar Vamos subir aqui Chegamos no segundo andar, nossa, é enorme Uau, que linda Aqui a gente vê a cúpula principal, olha É interessante isso aqui, parece uma maquete, é uma maquete, né? Mas eu acho que ela tem explicações em braile ali, então talvez seria para os eficientes visuais conseguirem sentir aqui, o que é uma maquete? A arquitetura, muito legal Vocês conseguem sentir o material que é feito, tá vendo? Nunca tinha visto imagem de dentro da igreja de São Basílio Muito legal Se vocês estão gostando aí, deixa aquele like, tamo junto Essa canadral se chama São Basílio Em homenagem a um santo que está enterrado aqui Esse homem, ele dizia que andava por aqui, perambulando com poucas roupas E que ele tinha o poder de adivinhar o futuro Por conta disso, ele ganhou a confiança do Ivan, o terrível E aí então ele foi enterrado aqui E foi canonizado depois, então é um santo hoje E aí 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 Valeu entrar Costumiu o rubro que você já falou, né mano? Falei Por pessoa Mas é mais bonita por fora que por dentro Mas assim, cara É mais impressionante por fora aqui É Mas mesmo assim, vale a pena Porque é por conta da experiência Uma igreja tão famosa, tão mundialmente conhecida E que tem muito conteúdo lá dentro também Valeu, pena conhecer E essa parte deles cantando ali no coral foi incrível É emocionante, gente Nossa, nem acredito que eu estou aqui em Moscou, hein? Vamos lá Está só começando Tem mais coisas para conhecer Pensar que essa igreja quase foram destruídas duas vezes Uma por conta de uma invasão francesa comandada por Napoleão Outra durante o período soviético Mas aí ao invés de destruir Eles começaram a usar de outra forma a igreja Museu e etc Sem cunho religioso Voltou-se com cunho religioso Depois no fim da União Soviética Isso é que é brincar na neve, né? Criança não tem frio Ah, ela acabou de sair Elas estavam deitadas na neve Rolando na neve Eu fiz isso Quando eu vi a primeira vez Pela primeira vez a neve Eu fiz anjinho Rolando na neve Mas agora está bem difícil, né? Depois de bebe E agora vamos tentar entrar no Kremlin Tudo esse muro vermelho aqui e bem grande É o Kremlin Que seria uma tradução à Fortaleza Vamos tentar entrar Descobrir lá dentro que é uma das casas presidenciais da Rússia Uma outra atração aqui na Praça Vermelha É o mausoléu do Lenin Muito bem assegurado, digamos assim Com policiais com armamentos pesados E lá dentro é extremamente proibido filmar o corpo Que fica em exposição Para quem não sabe Lenin foi um dos percussores da União Soviética Do comunismo E ele morreu em 1924 Até hoje está o corpo dele exposto aqui Olha só que loucura isso Parece que ele não queria, né? Ele só queria ser enterrado Mas a população fez aí Com uns abaixo-assinados Mandou carta com o governo Pedindo que fosse o corpo dele embalsamado Sei lá E eles estão fazendo Fizeram Desde 1924 Ele está aí Só para curiosidade É um mausoléu bem pequeno Perto do que a gente viu no Vietnã Do Rochimi Daquele da China também Esqueci o nome Enfim Pelo visto eles não estão muito assim Ligando para ver o corpo do cara lá não Porque aqui ó Nem fila O pessoal está mais a visitar a igreja É a igreja lá que entrou lá Claro né E a gente também nem vai viu Porque ver cara morto aí também está de boa E não é nossa praia não Nem nada Achamos um negocinho para comer aqui na rua Ah Eu não esperava que teria barraquinha de rua assim Comida de rua Porque é muito frio né Está morrendo de fome né É Mas tem milho e cachorro quente Vamos comer Vamos Eu quero um cachorro quente Ai o milho está tão bonito O milho está cheirando bom E aí E aí E aí E aí E aí 250 250 custa cada um Vou falar o preço para vocês aí Tem uma ideia É a única mulher vendendo A única pessoa vendendo comida na praça toda galera Estranho né Se não pode O que que é Mas é a única No shopping mais caro do mundo não dá para comer né Então vamos aqui matar a forma Aquele shopping bonitão que a gente mostrou lá para vocês É muito caro Diz que é um dos mais caros da Europa O que? Hot dog Dois? Dois Ok O hot dog eu acho que é bem simples Pela foto é pão Salsicha E mostarda Eu fiquei de olho no milho viu Só que É porque não vem cortado Meu dente é resina Se eu morder assim Nesse frio vai quebrar a resina É bom não quebrar agora Olha o grupo de tour chegando ali ó Hummm Como é que fala gostoso mesmo? Esqueci Já esqueci gente Ô meu pai Ai tá pronto Espaciva Olha Ketchup e mostarda Ah Aí sim hein Comendo cachorro quente na praça vermelha Hummm Tá bom? Hummm E uma coisa também que não tem lixeira Eu li que eles tiraram a lixeira pra evitar algum tipo de atentado Inclusive dentro das estações também Não tem Tá rolando uma troca de guarda aqui Que sorte a gente teve A gente nem sabia que ia ter nada Deixa eu achar um lugarzinho aqui Pra gente mostrar pra vocês Olha os guardas Alguns ficam dentro dessa casa Tá vendo? Com vidro em cima Proteção da neve Com vidro em cima E eu acho que eles vão trocar por aqueles ali ó Aqui ó Olha E aí 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 E acho que já trocou Agora ele segue Aqui tem vários nomes Eu acho que é nome Quem souber pode falar para nós E deve ser alguém importante Antigamente Parece um pequeno túmulo Olha como é que está o jardim Pensa como está lindo Galera, está frio? Está Mas a gente está melhor hoje Já está se adaptando O amor está com a roupa nova Está bem melhor para ela A gente vai se adaptando Já estamos melhor aqui Meus amigos Vamos mostrando para vocês Tudo que é novidade para nós Olha essas árvores Com neve em cima Fala se não parece um filme Filme de Natal É muito cenário de filme Dá vontade de pular aqui no fofinho E rolar Só que aí não pode Porque vai molhar A gente tem que gravar Melhor não Melhor não Tem muito grupo turístico Como esse que vocês estão vendo aqui É um grupo turístico Aí vai o guia falando Com um foninho E eles vão passeando aí Conhecendo Olha que lugar O prédio que está atrás Aqui dessas árvores É um prédio de Rau de exibição Olha lá Naquele lugar Aquela estrela Originalmente Teria uma águia O que que é Que que é mano Não é que esse tijolinho Parece muito aquele do brinquedo Sabe De montar Você sabe né Desde a infância Vocês sabem que aqui Seria a casa do governo Da Rússia né E eu li que quando O presidente está aqui Eles hasteiam a bandeira Da Rússia Então ele está aqui Será que é essa mano Mas assim Eu li também Que ele não gosta muito Comer um cabelo Comer um pelo Dessas coisas Mas eu li Eu li que Ele não costuma Passar muito tempo aqui não Tem uma outra casa presidencial E é lá Que ele passa A maior parte do tempo Caiu o celular Aqui ó Pra comprar ticket Tem a parte de museu Que é mil A parte da Catedral Square Que nós vamos Entrar nessa Setecentos E quinhentos Não sei o que que é Algum outro ticket Aqui os tickets Comprados E eles dão Isso daqui ó Mapa Bom pra vocês Localizar Comprados então Os nossos tickets Setecentos Rúbulos Vamos lá então Conhecer Como é a fortaleza Aqui de Moscou O que que tem lá Tem várias coisas Legais pra gente conhecer Passamos ali Por uma revista Tipo de aeroporto Olhamos fila E tal E agora estamos dentro Do Kremlin Essa é a entrada Aqui do Kremlin Nossa Olha que linda Existem Cerca de vinte Kremlin Na Rússia toda Então acho que estão Nessas principais cidades Serviam como fortaleza Serviam como fortaleza Acabamos de entrar Por esse portão Realmente a sensação De estar entrando Numa fortaleza mesmo Tinha um outro policial Ali Olha aqui Aqui dentro É praticamente Uma cidade Tem de tudo Tem muita igreja Tem museu Vamos tentar mostrar aí As coisas mais legais Para vocês A primeira fortaleza Construída em Moscou Foi em 1156 Olha que antiga E era de madeira Aí depois então Eles mudaram Para madeira Para pedra Uma pedra branca E tal Para ficar bonita E foi evoluindo Até chegar no que é hoje Que é lindo Galera O lugar com neve Fica fantástico Eu não sei se No vídeo Dá para ter uma ideia Assim Como é que é Com neve Incrível Só estando aqui Para ver Com seus próprios olhos Porque é lindo demais Vamos tentar fazer o máximo Para vocês Curtirem junto com a gente Aqui dentro tem o banheiro Inclusive Eu vou usar agora Viu Segura aqui Pessoal Durante o período soviético Cerca de 28 edifícios Que ficavam aqui dentro Do Kremlin Foram destruídos Um total de 56 edifícios Acho que eles devem Ter reconstruído alguns Não sei E também O motivo deles Terem destruídos Provavelmente pode ter sido Por conta De questões religiosas E de querer impor Alguma ideia deles Agora estamos diante De um enorme canhão Ele é muito conhecido Por ser o maior canhão Do mundo 39.312 toneladas Quase 40 toneladas Então Tem 5 metros E 34 de altura Nossa É muito gigante 890 milímetros 890 milímetros O calibre Acho que de uma ponta A outra ali É E diâmetro externo 1200 milímetros É gigante Ele está no Guinness Book Está no Guinness Book Muito legal Parece que ele nunca foi usado Que bom Acho que é melhor assim Olha o tamanho Que seria A bala dele Nossa gigante Tissar Como que é o nome? É Tissar Pusca Tá na tela aí Que seria Acho que Pusca seria Canhão Se eu não me engano E Tissar Seria o nome usado Para as coisas daqui Que tem a ver Com os Tissares Césares Que seria Os empilhadores E olha como ele é Muito bem Detalhado Muito bem Trabalhado Aqui na roda Tem uma transcrição De 1835 Olha isso Muito legal Uma outra Uma outra coisa curiosa Daqui de dentro É esse sino Gigantesco Mortadulado Ali para vocês terem Uma noção do tamanho Esse aqui é um pedaço dele Que foi quebrado E olha só O pedaço É maior que ela É gigante mesmo Esse sino Ele É uma história Bem interessante Por trás dele Esse sino Foi construído Em 1735 Na época A pedido De uma mulher Importante Aqui Uma imperadora E Só que Ele nunca Funcionou Olha só Tem uma história Que falam Que ele quebrou Durante a fundição Então naquele processo De ter que esquentar E ter que esfriar Ele rachou Assim Quebrou E aí Nunca mais usou Ele ficou abandonado Um tempo E depois Trouxeram ele Para cá Só essa parte Que está quebrada Pesa 11 toneladas Isso aqui é feito De bronze Aqui a gente Vê que ela está Um pouco polida Do pessoal Passar a mão Olha a grossura Desse material Esse sino Tem incríveis 202 toneladas Caramba Que material Pesado E Tem 6 metros De altura 7 De diâmetro Se for real A história O senhor Putin Está aí Olha lá Bandeira Da Rússia Ali E aqui Ela é uma bandeira Diferente Tem o símbolo Brasão Da águia Olha os detalhes Trabalhados Aqui Nesse sino Era uma época Em que O pessoal Aqui da Rússia Gostava de demonstrar Poder Construindo Coisas grandes Então por isso Disso aqui Do próprio Canhão Eu fico imaginando Isso aqui Depois de pronto Como é que eles Colocam no alto De algum lugar Cara Colocavam Que na época Não tinha muito Tecnologia Muita máquina Muito equipamento Que tem hoje Aqui nessa torre Dessa igreja Tem alguns sinos Ali Bem menores Está tocando um sino Nós estamos entrando Agora Na praça Das catedrais São várias catedrais Por aqui Muito bonitas Inclusive Aqui Que antigamente Eram coroados Os cesares Ou tesares Que seriam Os imperadores Eles também Faziam alguns Cortejos fúnebres Aqui nessa praça Olha os caras Tirando neve Lá do telhado Dá uma olhada Nossa Assim Que trabalho Difícil Nesse frio Ficar em cima Do telhado Não tem hora E a criançada Brincando na neve Não tem frio Não tem frio Já que a gente está Na praça Das catedrais E falando um pouco De religião Os russos A maioria deles Acreditam na igreja Católica Ortodoxa Russa E antigamente A igreja católica Era dividida E tinha então A católica romana A católica Ortodoxa Uma oriental E a outra Mais ocidental Vamos falar assim E por questões Políticas Religiosas Econômicas Os russos Optaram então Por ter A ortodoxa Como a principal Religião deles Existe Uma lenda Que fala Que Não lembro Que fala Que um dos imperadores Na época Ele Fez uma entrevista Com os representantes De várias Igrejas Então tinha Tinha muçulmano Tinha 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 judeu Tinha católico Tinha ortodoxo E ele fez uma entrevista Falou Não Muçulmano Não pode beber Não quero O judeu Não conseguiu Ter a terra dele Não quero Enfim Umas lendas Assim E aí Diz que ele escolheu Ficar com a ortodoxa Acabamos de entrar Numa das igrejas Aqui Olha que linda Olha quantos detalhes Então, Diz e tinhas Numa das igrejas Para quem Vivo No Visões Amém. Amém. Mais uma igreja muito bonita aí. Galera, vamos dar uma volta no Kremlin aqui. Olha só isso aqui. Estalactite. Esse gelo pendurando aí, estalactite. É até meio macabro assim, né? Olha aqui, ó. Escuta o barulho, ó. Agora uma curiosidade sobre a Rússia, que é tão grande, gente. Que tem 11 fuso horários diferentes. Imagina, tic-tac, né? Será que São Petersburgo já é outro horário que aqui? Ou lá não tem esse fuso? Eu acho que lá está mais ou menos na mesma linha, né? Agora Vladivostok, que é outro lado, é outro horário já. Mas imagina, 11 fusos. Tudo isso aqui que a gente está andando é o Kremlin. Ele tem 27 hectares. É uma cidade aqui dentro. E ele tem ali, ó, tá vendo? Torre que pode chegar a 80 metros. Torres de observação e tudo isso. Lembrando aqui, é uma fortaleza, né? E os muros, tem muros aí de 16 metros. Olha aí, está passando um carro oficial aí, ó. Olha os oficiais ali, ó. Carregando armas, sei lá. Olha lá, o senhorzinho cantando um karaokê. Tá bem. Tem voltinha? É. Então tá bem. Nossa, quanta pomba no metrô. Elas estão com frio, porque elas estão guardando a cabeça. Deve ser. Elas estão dormindo? Elas estão protegendo do frio, porque lá fora está nevando. Acho que nós temos que ir aqui, galera. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Olha, está com medo. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Moscou com a gente. Tem muito mais coisa para fazer. A gente quer mostrar mais para vocês. Então volta aqui no próximo vídeo. Está muito legal para a gente curtir muito mais a Rússia aqui. Bora, gente. Passar frio e descobrir Moscou com a gente. Hoje foi gostosinho. Hoje foi melhor. A mais você está de ursinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Posso frede. Esse barulhão aqui é que eles estão limpando o telhado. Vocês percebem que a gente está bem aqui no topo. E meia-noite eles limparam e agora de novo, quase dez da manhã, nove e meia, eles estão limpando de novo. Então, sinal que a nevasca está braba. E acordamos assustados meia-noite com o barulho. Achando que estava caindo o teto na cabeça. Fiquei pensando, coitado do cara, meia-mojo, ter que subir na filhada para limpar. É. Nossa, muito complicado. É um trabalho difícil, gente. É. Tchau. Tchau.